Parece ficção. Parece inacreditável extrair petróleo a até 7 mil metros de profundidade, concorda? A Petrobras faz isso. Transforma conhecimento em inovação. Transforma inovação em valor. E esse valor se transforma em compromisso. Tudo isso nos deixa mais fortes. E uma Petrobras mais forte é melhor pra você. Petrobras. Energia pra transformar. A Petrobras.